Paz, meus queridos, Deus abençoe a todos vocês que estão aí nesse momento sintonizados nessa rede social, no Facebook, ao vivo, eu tenho uma notícia não muito agradável para todos que estão nos acompanhando aqui, olha aqui, cada um é uma mãozinha, é uma pessoa, eu quero transmitir o recado que o meu pai, nosso patriarca, o pastor Cisino, ele, essa madrugada passada, ele entrou em coma e permanece em coma profundo no hospital Santa Catarina, em Blumenau. Pastor Cisino Bernardino, eu peço as orações de todos vocês que puderem levantar um clamor nas suas igrejas, nas suas casas, onde vocês estiverem. Por favor, ore pelo nosso patriarca, pai das missões brasileiras, fundador dos Gideões Missionários da Última Hora, encontra-se nesse momento em coma profundo no hospital de Blumenau. Olá pessoal, eu conversando com a médica agora à tarde, lá na UTI, onde foi visitar o meu pai, eu disse a ela que eu preciso viajar para a convenção dos pastores em Piratuba, ela perguntou se era muito longe, aquilo já me preocupou, disse, por que que a senhora pergunta se é longe? Diz, é porque o seu pai, ele está correndo risco de vida, de morte, né? Ele pode entrar em óbito de um momento para o outro, aquilo me impactou muito. Diz, como assim doutora? O pastor Cisino entrar em óbito? Sim, tudo que nós poderíamos fazer foi feito, ele está inconsciente, ele está em coma, ele está em coma profundo, tocado por aparelhos e de um momento para o outro, pela medicina, ele entra em óbito. Aí a gente não vai ficar discutindo com os médicos ali, é claro, a gente tem o respeito à educação, mas eu já comecei a falar com Deus ali, né? Eu impus as mãos sobre ele, sobre o pastor Cisino, orei e pedi a Deus que agisse, que fizesse a sua vontade na vida do nosso pai, do nosso patriarca, do nosso pastor, do nosso fundador da obra missionária dos Gideões. Então eu quero convidar, eu estou entrando nesse momento, aqui são que horas agora aqui, gente? Meia-noite e vinte e cinco. Agora, quem é que dorme com barulho desse, principalmente da família? Estamos aqui em casa todos atônitos, preocupados, porque hoje era aproximado às cinco e meia da manhã, eu fui acordado com uma pessoa aqui batendo nas portas aqui de casa, dizendo que ele havia entrado em coma, isso foi um susto muito grande. Nós não esperávamos isso, o pastor Cisino entrar em coma, diante de todas as batalhas físicas que ele passou, ele nunca entrou em coma, e desta feita ele entrou em coma profundo e não voltou mais. Desde a madrugada passada até agora, ele está em coma profundo. Eu peço, eu sei que só tem homens e mulheres de Deus aí que estão me assistindo nesse momento, com pesar que eu venho pedir isso aí. Poderíamos estar pedindo oração por uma cruzada evangelística, por mais um congresso dos judiões. É claro que a obra de Deus não para, vamos continuar fazendo, né? E ainda creio que aquilo que aquela médica falou para mim, o seu pai, de um momento para o outro, ele vai entrar em óbito. A médica foi muito taxativa. Os médicos de hoje em dia, eles não guardam mais assim, não amenizam. Ela foi muito direta para mim, disse assim, ó, e seu pai, a gente já fez tudo o que podia. Então, seu pai, de um momento para o outro aqui, você vai receber um recado que ele entrou em óbito, e eu pude pegar na mãozinha dele ali mesmo, ele não vendo nada, né? Ele apagadinho ali com a mãozinha gelada. Eu pude acariciar o seu rosto, a sua mão, e ainda fiz uma oração por ele. Fiz uma oração pelo nosso pai. Mas a oração, ela remove montanhas. A oração, ela transpassa, né? Os montes, os vales e etc. Os céus, as nuvens, o espaço sideral, e vai ao trono de Deus. Então, nós cremos no milagre. Olha só, o povo está escrevendo coisa linda aí, né? O pastor Cizino está em coma, sim, irmão Maico. O pastor Cizino está em coma. Tem pessoas perguntando, ele está em coma? Sim. Ele está em coma desde a madrugada passada. Eu estive lá. A gente que é acostumado com aquele pastor Cizino, aí você chegar a ver ele lá, com uma mangueira, entubado, com uma mangueira grossa na boca, com a boca aberta, com a língua virada para trás. Com mais uma mangueira aqui no nariz, cheia de sangue, porque deu problema renal, problema pulmonar. Acumulou tudo junto. Problemas sérios. Mas eu estou dando esse relatório porque é muito importante o povo de Deus ficar sabendo, né? Para poder orar também. Porque às vezes se esconde, não se fala e tal. Eu não sou desse negócio, não. Você tem uma doença, eu já falo que doença é essa. Eu tenho problema, eu falo que problema é. Para o povo orar, né? Sei que é triste da irmã Edna Lopes dos Santos, é triste mesmo. Mas Deus é maior, né? A última palavra vem de Deus, não é da medicina, como disse a nossa irmã ali. Então eu creio que vocês que estão aí me acompanhando nesse momento, e não são poucas as pessoas, eu creio que vocês vão estar orando. E a oração do justo pode muito em seus efeitos, né? Deus não resiste à oração do homem, da mulher, fiel a Deus, né? A Bíblia diz que o clamor é irresistível diante da presença de Deus. A Bíblia fala que será que Deus não ouviria a oração daqueles que clamam mesmo que tardiam para com eles? Ou seja, mesmo que demore, né? Mesmo que demore, Deus vai estar aí nos dando a vitória. Um abraço aí, pastora Jamile Bernardino, minha sobrinha, também entrou aí, evangelista Charles, irmão Edson, irmã Ângela, Marcelo, irmão Milton, irmão Jaime Aragão, o Gil, o Márcio Peixoto, filho do Trovão, Deus abençoe. Queridos, então, é momento assim de... Eu não posso dizer assim de felicidade, É um momento de sentimentos, coração dilacerado, né? Ontem ainda levantamos um clamor na igreja pelo pastor Cizino, querendo na grande vitória dele. Sempre assim, né? Ninguém quer perder ninguém, ninguém acredita que um dia alguém da família, como um homem, como o pastor Cizino, pudesse estar numa situação dessa como ele está. Mas a nossa vida pertence a Deus, Deus conhece todas as coisas, e Ele faz o que quer com quem Ele quer na hora que Ele quer. E uma das coisas que nós aprendemos com Deus, assim, é que o próprio pastor Cizino sempre falava isso. Deus não tem predileto, né? Mas é nosso pai, né? Nosso patriarca, o fundador dos Gigiões. Nós estamos aqui dando continuidade junto com Ele, estamos trabalhando com Ele. Então, a família, a família carece muito das orações de vocês. O pastor Reuel, esse que vos fala, eu mesmo, eu careço muito das orações de vocês. Olha a minha situação, eu vou ter que sair essa madrugada agora de manhã, viajar amanhã o dia inteiro de carro, gente. É, praticamente o dia inteiro, para Piratuba, para a convenção. Aí vocês imaginem o meu coração como é que está. Meu pai entubado, em coma, no hospital, mas eu tenho que ir, porque eu sou pastor, vice-presidente, e o pastor Cizino não responde, não ouve, não fala, nesse momento tem como. E a convenção está lá rolando, está acontecendo, e eu preciso estar lá para dar justificativa do que está acontecendo. A convenção vai querer saber o que está acontecendo. Então, nós vamos lá, amanhã para a convenção, vou chegar de tardezinha lá, a mesa diretora já está nos aguardando para esclarecermos e clamarmos a Deus, né? Então, eu peço a Deus que vocês orem por mim, para Deus me guardar nessa viagem agora até Piratuba e que não aconteça o que a médica falou para mim. A médica falou para mim essa tarde, você pode estar indo na viagem e ter que retornar, porque seu pai pode entrar em óbito. Então, essa palavra óbito, ela repetiu por várias vezes a médica, dizendo que não tem mais nada que fazer com ele e de um momento para o outro ele poderá se desligar, se apagar. Foi difícil ouvir aquelas palavras da médica, que está cuidando do pastor Cisino, que é uma equipe grande de médicos lá, né? Mas a gente, depois que saiu, além de tudo, eu orei por ele naquela hora ali, estendi minhas mãos, mesmo que eu sei que ele estava em coma, e nós vamos continuar clamando, clamando por ele, está certo? E que eu não venha receber notícia nenhuma na minha viagem de coisa ruim, de tristeza, mas que eu possa ir à convenção e voltar e receber a notícia boa que ele está reagindo, que ele está voltando, está certo? É isso que eu quero que vocês façam por mim, que orem pela nossa família, orem por nós, está bom, queridos? Vocês são muito carinhosos, é por isso que é bom viver em harmonia, em comunhão, conforme foi pregado ontem aqui em Camboriú, São João 3 e 16, né? Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus seu filho de gênero para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou, e nós temos que viver esse amor aí, amando um ao outro, e no momento difícil, um intercedendo pelo outro, um intercedendo pelo outro, tá bom? Intercedam por mim, amanhã, né, a gente não pode estar falando bobagem aqui, mas a verdade é essa, amanhã você pode estar precisando das nossas orações, meu irmão Rafael Pereira, irmã Lana Santos, irmã Tayana Ramos, irmã Camila Fernandes, irmão Edson Coelho, irmão Elias Simões, irmão Tiago da Macena, nós queremos no milagre, nós queremos as orações do justo, pode muito em seus efeitos, tá bom? Deus abençoe. Pastor Reuel, mas por que o senhor não vai dormir? é, boa pergunta, né? Cadê o sono? Cadê o sono? É só parar para analisar assim, pastor Reuel vai pegar uma cama, dormir um sono gostoso, quando ele encosta a cabeça no travesseiro, que fecha o olho, ele lembra que o pai dele está nesse momento em coma, com aparelhos, entubado, aí quando você quer o sono vir, de repente você acorda, e outra preocupação, o telefone tocar de madrugada, entendeu? Telefone tocar de madrugada, então isso, o sono vai embora, a gente fica nessa preocupação, nós somos covardes, não somos pessoas que estamos fugindo da batalha, jamais, o que Deus colocou nas nossas mãos para fazer, nós vamos fazer, vamos desempenhar o trabalho da obra do Senhor, mas, é bom estar com o pastor Cisino, né? É, eu confesso que, se dependesse de mim, o pastor Cisino ficaria comigo até o arrebatamento da igreja, com você também, né? Com você também, eu creio que você gostaria do pastor Cisino conosco até o arrebatamento da igreja, então vamos interceder por isso, né? Se for, dá a vontade de Deus que ele faça isso, a gente não pode tentar ajudar a Deus, tem coisas que a gente tem que saber quando Deus está trabalhando, então, a minha geração que são vocês, irmão Tiago, irmão Daniel, irmão Charles, irmão Elias, irmã Cida, todos vocês aí, é mais do que dever nosso agora, um interceder por outro, é a nossa geração que vai dando continuidade, a médica hoje, ela falava assim, além de tudo, a idade do seu pai, 82 anos de idade, o organismo não nos ajuda, não ajuda a medicina, não ajuda os componentes, os remédios que estamos aplicando nele, o organismo, ele não aceita, ele não ajuda, tiveram que entrar com o modiálise hoje no pastor Cisino, uma coisa que ele jamais queria, jamais ele queria, ele não queria, ele rejeitava, e sempre falava isso, uma coisa que eu nunca vou aceitar na minha vida, é fazer essa tal de modiálise, e começou a fazer hoje, infelizmente, começou a fazer nessa madrugada passada já, quando os médicos internaram, seus rins já estavam bem atacados, e começaram a fazer isso, tem um irmão aqui dizendo que passou isso com o pai dele, e outras pessoas passando experiências aqui para nós também, Deus está conosco, seja feito conforme a vontade de Deus, o que eu peço de vocês, queridos, é que, eu sei que todo crente, ele dobra o joelho antes de dormir, ele ora, ora para Deus nos dar assim, força, que Deus, o Espírito Santo, possa confortar os nossos corações, né, Deus vai dar vitória, amém, obrigado viu, preletora, é, que estão aí entrando no ar, nesse momento aqui conosco, Tiago, Júlio, todos os irmãos aí, que Deus possa nos dar ânimo e força, ânimo que eu digo, é vontade de, né, de vencer e continuar, isso é que não falta, a gente vai continuar a obra, fomos chamados para isso, e jamais eu vou desistir, de fazer a obra de Deus, jamais, jamais eu vou desistir, e a Bíblia diz que é bom ter amigos, né, eu estava, muito abatido hoje, depois que eu vim do hospital agora, e falei para minha esposa assim, chama um amigo meu, aqui para dentro de casa comigo, para ficar aqui comigo um pouquinho, e é a minha esposa, e se eu vou chamar um amigo que tu gosta muito aqui, chamou o irmão Rogério, que eu posso dizer assim até, que é meu filho na fé, de tanto que eu amo ele, e recém convertido, agarrei ele pelo pescoço, não larguei mais, hoje ele é um presbítero da igreja, e hoje ele está aqui, meu amigo, irmão Rogério, é uma honra poder estar aqui com o pastor, acompanhando, a gente sabe que é um momento difícil, mas estamos aí também orando, e torcendo pela recuperação, do nosso pastor, amém, um abraço a todos, que Deus abençoe, é bom ter amigos, a minha esposa está ali, cuidando do meu netinho, a minha filha também está meio, está grávida também, a minha filha, está meio em pânico, a família toda assim, atônita, então a minha esposa está ali, abatida, mas está cuidando do nenenzinho, paz a todos, e contando com as nossas orações, tá bom queridos, daqui a pouquinho, a gente vai estar pegando o carro, eu com mais, dois companheiros que vão comigo, nós vamos em três viajar então, quase praticamente 800 quilômetros, vamos lá para a convenção, eu peço assim, como eu já falei, que vocês olhem para que, eu possa ir e voltar, e não receber notícias ruins, não receber notícias ruins, receber notícias boas, receber, quem sabe, e eu creio, que de repente, Deus possa reverter esse quadro, eu creio que Deus possa reverter esse quadro, e de repente, eu receber uma notícia, que Ele está conversando, que os médicos tiraram o tubo, que Ele saiu do coma, eu creio, já aconteceram tantos milagres, Ele também, com seus 81 anos de idade, vai fazer 82 agora em novembro, quantas pessoas, que Ele já orou, e foram curadas, restauradas, quantas milhares de almas, o pastor Cisino já ganhou para Jesus também, e aquilo que eu falei, a gente não pode querer ajudar a Deus, se Deus falou assim, não, meu filho, chegou o momento, e eu quero recolher ele, não adianta tu insistir, eu não vou insistir com Deus, é claro, eu vou ficar triste, a gente fica abatido, quem é que vai preencher, essa lacuna aí, não preenche, pai, é um só, mãe, é uma só, a minha já está lá, no céu, o meu pai está na terra, mas está, ali entubado agora, em coma, então, a vida é assim, e nós precisamos dar valor para a vida, enquanto Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos proporcionado vigor, e às vezes a gente não valoriza isso, aí é que mora o pecado, a gente tem vigor, tem saúde, tem paz, é crente, serve ao Senhor, serve ao Senhor, para garantir a nossa salvação, mas Deus quer que nós, seguimos o exemplo, de um homem como o pastor Cisino, é, pastor Cisino, irmã Michela, Deus te abençoe, um abraço, irmão Cristiano aí, tá querida, ore por nós, irmã Michela, tá bom, são amigos, do coração aí, que estão sempre conosco, irmã Sônia, Teodoro, Deus abençoe, irmã Cíntia, Deus abençoe, irmão Marcos, Diego Mello, irmã Camila Mândio, então, são pessoas que estão, sempre, intercedendo por nós, orando, pela vida da família Bernardino, né, tem muitas pessoas agora, que entraram, aqui, é, neste momento, com o pastor Rebel, já estão dizendo aqui, que vão dobrar o joelho agora, já vão orar, que bom, queridos, que bom, que bom, eu agradeço, viu, muito obrigado mesmo, porque, a oração, a oração, a oração, ela, 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 transporta, ela transforma, ela, ela reage, ela faz a, a pessoa que está, passando o vale, ou Alice, Deus te abençoe, querido, o Alice, meu amigo, irmão Douglas, Júlio, então, nós estamos aqui, então, temos, muitos amigos, temos muitos amigos aí, que estão intercedendo pela gente, olha quem está chegando aqui, na minha casa agora, tudo bem, queridão, certo, tudo bem, milhares de pessoas aqui, Tércio, estão intercedendo pelo pastor Reuel, eu estou falando para eles, que o pastor Silvio, está em coma, no hospital, e o meu amigão, Tércio chegou aqui agora, dá uma palavra para esse povo aí, que são o Brasil inteiro aí, olha quantas mil pessoas aí, Deus abençoe o de cada um de vocês aí, tá bom, e tenho plena convicção que, Deus tem o controle de toda a existência, então, tudo está dentro do propósito dele, tudo que acontece na nossa vida, até aquilo que a gente não quer, mas às vezes acontece, para a gente se aperfeiçoar, Deus abençoe. Olha a tua audiência, como é que é, você chegou, explodiu o negócio ali, olha aí, o povo que ama o Tércio também, né? Amém. Tá bom, que maravilha, né? Esse aplicativo é muito bom, que a gente entra ao vivo, igual na televisão. Está vendo o Face também? Sim, você abriu o Face, você já vê agora ali, nós estamos ali. Então, queridinhos, Deus abençoe todos vocês, que estão dizendo, que estarão orando hoje ainda, irmão Oséias, né? Irmão Eliane Santos, irmão Tiago, Deus abençoe, então, todos vocês, irmão Elenir Bernardino Buc, que lá da Patagônia, queridona, teu pai, viu? Teu paizão, pastor Cisina, irmão Eleni, está em coma, desde a madrugada passada, viu? E pela medicina, está desenganado, a médica, a médica, ela foi muito infativa, ela foi muito forte comigo hoje, estou falando para os meus colegas, que estão aqui na sala agora, para o pastor Tércio, para os meus amigos aqui, que a médica, ela disse assim, não, seu pai, de um momento para o outro, ele vai entrar em óbito, e aquilo ali é um choque para a gente, e eu rejeitei, na verdade, a gente rejeita, né? A única coisa que eu digo, é que a gente não pode querer ajudar a Deus, né? Mas, quando a médica falou aquele assunto para mim, a missionária Elba, esposa do pastor Cisina, estava junta, ela ficou impactada, ficou rosada, vermelha, até falei para ela, cuida da tua pressão, média pressão, e eu voltei de Blumenau para cá, assim, você sabe quando, o chão sai debaixo dos teus pés? Eu vim de Blumenau aqui no silêncio, dirigindo meu carro, porque, gente, é o seguinte, né? Pastor Reuel, tem nome no Brasil, se é que eu tenho um nome, se eu sou conhecido, porque existiu um homem chamado Cisino, e eu sou filho do pastor Cisino, e quando Deus me escolheu, Deus falou assim, eu vou te colocar ao lado do meu, entendeu? Você está entendendo? Então, a gratidão é uma coisa linda que Deus se agrada, e eu não posso jamais deixar de honrar o meu pai, seja na vida, ou mesmo que ele vá embora dessa terra, eu jamais vou deixar de falar que existiu um grande fundador de uma organização missionária, um apaixonado por missões que nos contagiou, que é o pastor Cisino, que é por isso que todos vocês estão aí nesse momento, né, queridos? Deus te abençoe, eu vou deixar os meus colegas aqui, todos eles, trazer uma última reflexão para cada um de vocês, a começar pelo nosso querido obreiro aqui, o irmão Iura, certo? São milhares, Iuras, de pessoas que estão aqui agora, compartilhando com a gente aqui, o momento triste que nós estamos vivendo, né? Eu vou deixar o Iura, depois ele vai passando para cada um aí, dá uma palavra, tá? Iura, segura aqui, transmite uma palavra para esse povo querido, chega bem perto aí. Olá, amigos, olá, irmãos, é um prazer estar aqui com vocês, nesse momento não muito fácil, para nós, principalmente o nosso pastor, pastor Reuel, que é filho do pastor Cisino, eu sou funcionário aqui, então é um momento difícil para nós, e desde já agradecemos a oração de todos vocês, temos certeza que Deus fará a vontade dele, né? Pastor Cisino, esse homem guerreiro que o Brasil inteiro conhece e respeita, e obrigado às orações e à intercessão de todos, amém? Eu vou passar para o Tiago agora, e ele vai falar algo aqui. Paz do Senhor, povo de Deus, é um momento complicado, difícil, porque é o nosso pastor presidente, é o nosso pastor das missões, patriarca, e estando aqui junto, é complicado, é difícil, mas, nós queremos que Deus dá a última palavra, né? E se ele quiser decretar vitória, amém, se não quiser, amém também, a vontade dele é soberana. Deus abençoe. Então, gente, prazer aí poder estar interagindo virtualmente com todos vocês, aqui na casa do pastor Reuel Bernardino, apesar da dificuldade que estão enfrentando, estamos enfrentando, e esse clima um tanto tenso, devido a situação grave que se encontra o pastor Cisino, mas, a Bíblia diz assim, ainda que nosso corpo corruptível, exterior, se corrompa, o interior se renova a cada dia, então, a alma do pastor Cisino pertence a Deus, o corpo também, e tudo está dentro do parâmetro da vontade de Deus, e não há vírgula, não há ponto, não há nada que não seja efetivado, concretizado, sem a vontade de Deus. E nós cremos que Deus pode fazer o milagre, nós acreditamos que não existe problema insolúvel pra Deus. A realização do impossível está com Ele, e eu tenho plena convicção que se Ele quiser fazer, se Ele resolver fazer, Ele vai fazer. Eu sei que o Brasil está numa comoção, porque, realmente, o Gideões, ele é figurado, a personalidade do Gideões é o pastor Cisino juntamente com o pastor Reuel, e é a peça fundamental, é aquele que tem o poder de levantar cada vez mais a obra, e eu entendo que o coração do pastor Reuel deve estar, não vou dizer despedaçado, né, pastor, eu cheguei aqui agora, dilacerado, porque eu levei meu pai essa madrugada pro hospital também muito mal, com problemas característicos, parecidos, né, e eu nunca tive assim esse afinco, esse relacionamento tão fervoroso, tão quente, que você teve com seu pai e ter a oportunidade de ver ele na obra, trabalhando, mas quando meu pai voltou pro evangelho e daí ingressou comigo, eu vi que a gente tem um certo cuidado, um zelo e uma preocupação tremenda por ele, pelo nosso pai, então, eu entendo a dificuldade, mas eu creio que Deus pode realizar através da sua soberania, do seu poder extraordinário, do seu poder absoluto, ele pode, sabe, se ele ressuscitou mortos, se ele arrancou Lázaro de dentro da sepultura, se ele levantou o filho da viúva de Naim, daquele caixão, Deus é, não tem palavras, ele é poderoso, dá vontade de até falar língua estranha falando aqui, porque Jesus é demais, ele tem poder, mas eu creio que se o Brasil continuar orando, as coisas vão se endireitando dentro da vontade de Deus, sempre se enquadrando conforme o querer dele, Deus abençoe a vida de todos vocês aí, em nome de Jesus, passar para o Rogério. Mais uma vez, a paz do Senhor a todos, nós estamos aqui fazendo aquilo que o nosso pastor tem nos ensinado, que é amar um ao outro, e nós aprendemos a amar a família do pastor Rauel, a família do pastor Zezino, porque bastante paciência ele teve com nós, para que a gente pudesse chegar até aqui, e estar podendo servir a Deus juntamente com eles. Então, mais uma vez, eu venho pedir, junto com a família, a oração de todos, para que juntos podemos ter a vitória. Em nome de Jesus, amém. Amém. bom, nesse momento, assim, pega de surpresa, né? Mas, queremos agradecer a Deus pelos nossos queridos amigos internautas, agradecer a Deus pelos intercessores, falar do pastor Zezino, seria pessoa eterna. Um abraço, queridos. A gente vai parar, porque a emoção toma conta da gente aqui, e a gente vai começar a chorar. Tá bom? Continue orando por nós aí. Deus abençoe. Deus abençoe.